A ERA está comendo framboesa. Bom, olha só, a aula de hoje vai ser sobre aves, mas as aves elas tem bicos diferentes de acordo com as espécies e cada bico tem uma função e cada bico tem a ver com o tipo de alimentação que ela vai ter, tá ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Tchau! Bom, antes de começar, nós vamos tratar nesse vídeo somente sobre bico das aves, ok? Vocalização, alimentação, nós vamos fazer isso futuramente em outros vídeos, ok? Então aqui nós temos a corruíra. A corruíra é uma ave pequena, com um canto super legal, super bacana e ele se alimenta exclusivamente de insetos. Então esse bico pequenininho vai fazer com que a corruíra consiga pegar os insetos em lugares bem, bem, bem pequenininhos, como se fosse uma pinça. O flamingo possui um bico utilizado para filtrar, então ele vai ficar com o seu bico e a cabeça muitas vezes dentro da água, ele vai procurar a lama que está lá no fundo, alguma alga que está na superfície e tudo isso ele vai ingerir apenas aquele alimento que é importante para ele. E algum desses tipos de alimentos vai acabar dando a pigmentação, a coloração rosa, avermelhado dele. Então se ele não tiver esse tipo de alimento, ele pode ficar quase totalmente branco. O bico da garça, assim como da cegonha e outras aves que possuem um pescoço comprido e bico pontiagudo, ele tem a ideia de ser uma lança, que vai ser precisa na hora de atingir o seu objetivo, que é o seu alimento, que pode ser um peixe, um lagarto, um caranguejo, até uma cobra. Observe a imagem, ela conseguiu capturar o peixe e vai começar a engolir o peixe pela cabeça. O calau é uma ave que não é brasileira, mas ele possui um bico comprido, esse bico comprido e grosso serve para colher frutos, então ele vive em altas florestas que tem frutos que ele precisa de um pouco mais de força e se ele não tivesse um bico muito frágil ele não conseguiria fazer isso. Uma curiosidade sobre essa espécie do calau de chifre duplo, os machos possuem olhos vermelhos e as fêmeas possuem olhos brancos. Eles tem uma característica muito legal, que é tampar as fêmeas e o filhote na época da reprodução do ninho, muito legal. O colhereiro tem um bico muito sensível, ele vai ficar na água, como vocês estão vendo, peneirando de um lado para o outro e qualquer bichinho que bater ali, ele vai fechar o bico e vai absorver, comer na hora. Esse colhereiro que vocês estão vendo, ele está com um rastreador nas costas e um anelzinho nas pernas, que é para fazer estudos científicos. O urutau, ou mãe da lua, é uma ave parente dos curiangos e ele é noturno, como você pode ver. Esse animal, ele tem um hábito muito interessante, ele se alimenta de insetos em pleno voo e para isso ele abre a boca dele que é muito grande. Observe só essa imagem. Essa boca vai pegar o inseto em pleno voo e ele vai engolir e fazer o controle populacional de muitas pragas. O cardeal é uma ave granívora, ou seja, ela come grãos, ela come semente. Aqui você vê um macho ou uma fêmea alimentando seus filhotes. Filhotes têm essa cabeça meio marronzinha, cor de laranja e conforme eles forem crescendo eles vão ficar vermelhos. Então a ideia desse bico é esmagar essas sementes com uma certa delicadeza e se alimentar do que tem dentro. As águias, gaviões, falcões, esses bichos possuem uma garra muito potente, mas o seu tipo de bico é um tipo de lacerador. Ele corta a carne, então na pontinha dele ele vai enfincar no animal, na carne e vai rasgar ela de ponta a ponta e vai começar a comer pedaços daquela carne. Araras, papagaios, cacatuas possuem um bico curvo e curto, mas extremamente forte. Ele é comparado com um alicate. Então as sementes e frutas que eles vão pegar são muito duras. Se a gente fosse abrir essas sementes a gente teria que dar várias marteladas para conseguir abrir e elas abrem com uma extrema facilidade. E vou falar para você, uma bicada de arara azul dói muito! Os patos, assim como os flamingos, eles também vão peneirar a água. Mas como ele vai fazer isso? Somente na superfície, principalmente na superfície. Então todas as águas, micro bichinhos que estiverem ali, ele vai ficar peneirando. Ele busca essa água com todo esse alimento sólido e vai deixar a água passar por entre os espacinhos que ele tem no bico e vai ficar a parte sólida que ele vai engolir. Ah, essa ave, o cruzabico, é um bico bem especialista. Ele vai colocar esse biquinho no meio da pinha e ele vai abrir essa pinha e com a língua ele vai buscar a semente que está lá dentro. E o bico dele é assim mesmo, é uma parte virada para um lado e uma parte virada para o outro. Ele foi desenvolvendo ao longo de milhares de anos para poder chegar nessa perfeição na busca de alimento. O pelicano é uma das maiores aves voadoras do mundo. Ele possui um bico comprido e um papo. Esse papo dele tem a função de rede de pesca. Alguns pelicanos, algumas espécies, elas vêm voando e mergulham para pegar o alimento, o seu peixe. Mas outros fazem um grande grupo em forma de círculo e vão acumulando os peixes e todos vão abocanhando tudo de uma vez. Já o pato mergulhão, ele tem um bico serrilhado para trás, com umas serrinhas para trás e ele se alimenta de peixes. Então ele vai utilizar aquilo ali para pescar o peixe e segurar o peixe para que o peixe não fuja. Esse pato mergulhão brasileiro está extremamente ameaçado de extinção e ele está sendo criado em zoológico para justamente ser repovoado futuramente na natureza. O bico do corvo é um bico generalista, ou seja, ele pode comer tanto frutas e algumas sementes quanto carne. E é um animal muito associado a outros animais que caçam porque vira e mexe ele está lá pegando restos de carne também. E o corvo é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo.